Seu pedação tá melhor Seu pedação tá melhor Seu peda, é uma rede de história Seu peda, entendeu? Então você quer ser removida? Então, gente, tá calma, Rosângela Então o Covid agora ele está, triplicou o meu atendimento, não diminuiu, nunca acabou e hoje nosso gargalo é muito grande. Apesar do apelo, não só dos profissionais, médicos, toda a área de saúde, os governantes, o pessoal se cuidar, usar máscara, não aglomerar, as pessoas ainda insistem em estar fazendo aglomerações, fazendo essas festas clandestinas. Então isso é muito frustrante. A esposa não sabe dizer. Obrigado.